Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco e culinária manual do churrasqueiro. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer. Hoje vou trazer mais uma receita na Airfryer. Vou fazer coxinha de frango empanada com molho tártaro. Pensa numa delícia! Você é inscrito ou inscrita? Não é não? Não é não! Então se inscreva porque todo dia... Aqui é o canal da alegria, vem ser alegre com a gente aqui, o importante é ser feliz. Então vamos lá pra nossa receita. Bom, nós estamos utilizando aqui ó, essa coxinha de frango normal aí que eu comprei pro mercado, já comprei as porções, a porção separada. Vou fazer com oito coxinhas pra gente não desperdiçar comida, porque são poucas pessoas aqui, só eu basicamente e a câmera legal que vão comer. Eu vou fazer aqui pessoal, uma marinação molhada porque acho mais eficiente quando se trata de carne de frango, peixe e porco, tá bom? E na verdade tempero, isso aqui é uma sugestão de tempero, tempero é a gosto, tá gente? Você pode alterar aí de acordo com o que você mais curte aí. Vou usar aqui ó, páprica, páprica picante, tá bom? Vou colocar uma colher, uma colher de chá, tá bom? Esse aqui equivale a colher de chá. Nós temos aqui o curry, vou colocar realmente uma pitadinha de curry só, menos do que da páprica, tá bom? E o curry combina muito com frango. Vou usar aqui ó, sal de parrija, mas pode usar o sal fino aí, não tem problema. Só cuidado que o sal fino, ele salga muito, tá? Então assim, não use a mesma quantidade de sal fino que eu usei aqui de parrija, beleza? O que que vai aqui agora? Nós vamos colocar aqui ó, alho. Aí aqui tem uma cabecinha maior e duas pequenas, então na verdade aqui vai dar duas cabeças de alho. Eu vou picar grosseiramente aqui só pra gente facilitar aqui, que eu gosto de macerar aí com aqueles maceradores, esse maceradorzinho aqui ó, tá? Vamos colocar aqui dentro do macerador, simples assim, sem frescura. Vou fazer a mesma coisa aqui com os outros pedaços, tá? Aí pessoal, vamos agora colocar água filtrada, tá bom? Aí tem que colocar a quantidade de água que dê pra cobrir todas as coxinhas. Vou misturar aqui e fazer o teste de sal. E vou explicar com que cheiro delicioso, né? O alho proporciona um cheiro incrível em qualquer tipo de receita. Aí vamos fazer o teste de sal aqui agora. Ok, deixa eu explicar um detalhe legal aqui. Nós vamos fazer uma marinação de 20 minutos, que é uma marinação rápida. Então pra que a carne, ela realmente absorva o sal, o tempero, o sal tem que tá num ponto, na hora que você testa aqui, tem que tá num ponto mais, tem que tá um pouquinho salgado, passando do ponto assim. Porque depois que você leva lá pra airfryer, ou assa, ou frita, o sal na carne vai ficar no ponto exato, tá bom? Então nós vamos deixar aqui, ó, cobrindo todas as coxinhas por 20 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta, beleza? Pessoal, 20 minutos depois, estamos colocando a nossa airfryer pra aquecer. Enquanto isso a gente vai empanar a nossa coxinha. Aí você pode usar ovo batido, ou qualquer ingrediente. Eu costumo empanar de duas formas, com azeite ou sem nada. Igual tá aqui, ó, tá vendo aqui, ó, do jeito que marinou aqui, ó, vou tirar, molhada, e ó, na farinha de rosca. Eu gosto de usar farinha de rosca, aí eu vou explicar por quê. Porque isso aqui dá um empanado mais suave, mas você pode usar outros tipos de produtos aí, como farelo de milho, aí o crocante fica mais suave aqui no caso, tá? Por isso que eu uso farinha de rosca. É só isso, tá? Empanou, vou continuar aqui com o restante, porque eu não vou cortar pro vídeo não ficar longo, tá bom? Pessoal, panela aquecida. Aí nesse momento tem que tomar cuidado pra não se queimar, porque eu vou usar uma pinça aqui, tá? Mas você pode pegar aí com o que você tiver aí. Vamos colocar aqui o nosso frango. Pessoal, vamos voltar aqui pro nosso airfryer. Vou colocar a potência 200 graus. Vamos deixar aqui 10 minutos. A gente vai conferir depois de uns... Quando eu der uns 5 minutos, eu vou conferir como é que tá o preparo aqui. Depois dos 10 minutos, eu vou mostrar pra vocês. A gente tem que fazer o rodízio de lados, porque o airfryer, ele joga calor mais de cima para baixo. Então, se você deixa só de um lado, ele vai assar só na parte que tá pra cima, tá bom? Enquanto o nosso airfryer tá trabalhando ali, nós vamos fazer o acompanhamento, que é o molho tarto. Aí eu vou deixar os ingredientes na descrição, tá? E usamos como medida a colher de sopa pra facilitar. Então aqui, ó, 3 colheres de sopa de maionese tradicional aí. 1 colher de sopa de mostarda amarela, tá bom? Ou 1 colher de sopa de cebola ralada, tá bom? E aqui é 1 colher de sopa daquela cebolinha verde picada, tá bom? Agora, é misturar, tá? Vamos misturar tudo aqui, até ficar totalmente homogêneo. Daqui a pouco eu mostro pra vocês, aqui é muito rápido. Agora vamos para o último ingrediente. Vamos pegar aqui o limão, limão de itul, que eu nunca vi um limão tão grande. Taiti, partimos ao meio e vamos colocar o suco desse limão aqui, tá bom? Aí, agora misturar novamente até o limão aderir aqui aos outros ingredientes, tá bom? Bom, aí eu sei que alguém vai, antes de alguém perguntar nos comentários, aí não leva sal não? Não, porque praticamente todos os ingredientes aqui já tem sal. Então se você colocar sal aqui vai salgar demais. Mas faça isso aqui, ó, misturou, faça o teste. Pra mim tá perfeito, adoro. Essa sensação que você sente aqui da mostarda, né, da acidez, é incrível. Esse molho é top das galáxias. Daqui a pouco a gente vai degustar isso aqui, tá bom? Bom, pessoal, 10 minutos depois, deixa eu mostrar pra vocês um detalhe aqui. Olha só. Eu vou deixar um pouco mais, porque ele tem que ficar totalmente dessa cor aqui, mais escura. Tá vendo? Tem que ter umas partes que estão brancas e outras escuras. Ele tem que ficar totalmente escuro pra depois a gente virar. Então vou voltar pra cá, vou deixar mais cerca de 5 a 6 minutos aqui. Vou conferindo. O culinário é assim mesmo. Você tem que ir conferindo pra chegar no ponto adequado, beleza? Pessoal, na verdade, ficaram aqui 20 minutos, tá? Deixa pra abrir a panela pra conferir toda vez que estiver em aquecimento. Aquecendo com a luzinha acesa, porque você não perde potência. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, ficou desse jeito. Pode haver variação de temperatura, pessoal, por vários motivos. Esse tempo pode variar por vários motivos, né? É, potência do seu equipamento, pode ser que com a idade o equipamento também, ele tem perda natural de potência. Pelo desgaste natural. A coxinha é um pouquinho maior. Então esse tempo é médio. Mas você tem que seguir isso aqui, ó. É ver ela começando a ficar douradinha. Agora nós vamos virar do outro lado, tá? Você perceba que já tá bem assadinho agora. Já tá pegando aqui a corzinha legal. Vamos virar aqui pra pegar a cor do outro lado. E vamos deixar aqui cerca de 10 minutos. Mas naquele mesmo procedimento. Tá sempre conferindo aqui, tá bom? Gente, 10 minutos depois, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como é que tá. Olha só. Tá vendo? Aí, nesses 10 minutos de finalização, você tem que abrir aqui. Porque devido ao fato de nem todas terem o mesmo tamanho exato, ter irregularidade de formato. Umas vão assar mais de um lado do que o outro. Então você tem que tirar e manualmente virando e tal. Virar uma diferente da outra. Pra chegar nesse ponto que tá aqui, tá bom? Qual que é o próximo passo agora? É, eu vou colocar aqui uma vasilha com papel toalha pra gente drenar, tá? Pra ficar bem sequinho mesmo a coxinha. Vou esperar aqui uns 2 minutinhos pra drenar e esfriar também, né? Senão ninguém consegue comer, tá bom? Muito quente, né? Pessoal, olha a nossa comida de boteco. Que maravilha, hein? As coxinhas empanadas, crocantes. Tá aqui o molho tarturo, limão. Pra quem quer degustar só com limão, não quer usar o molho tarturo. Que delícia. Ó, vou partir uma aqui pra vocês verem como é que tá internamente. Como é que ficou. Tá? Essa maravilha. Tá crocante, hein? Ó. Perceberam, né? Olha aí internamente, ó. Bem, bem assadinho, né? Tá uma delícia. Aqui agora vamos degustar, né? O legal da coxinha é degustar ela inteira, né? Aí vamos olhar aqui no molho tarturo, ó. Tá quente. Que delícia. Vamos ter que refrescar, né, Camargo? Comidinha de boteco, quem não gosta da cervejinha, não pode. Toma seu suco, seu refrigerante. O importante é ser feliz. Pessoal, que delícia. Um excelente tiro a gosto pra acompanhar aí um momento aí de lazer com a família, sozinho. Tá bom? Muito, muito, muito top. Espero que tenham gostado da nossa receita de comida de boteco caseiro. Nós vamos, nós juntos, eu com vocês aí, vamos montar um boteco em casa. Cada um lá com o seu botequinho em casa lá, com as nossas comidas de boteco aí, tá bom? Então, indiquem o nosso vídeo, compartilhem, dê o joinha. Peço que coloquem comentários aqui pra gente trazer outras receitas. Eu quero interagir com vocês. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, seguidores e seguidoras, pelo sucesso incrível do canal. Gratidão eterna, tá? Valeu mesmo, pessoal, pela força aí. Vou deixar aqui outras receitas pra vocês, todas de airfryer. Vai ficar aqui, ó, uma porção com linguiça e fritas na airfryer. Tá aqui pra vocês. Do lado de cá, nós vamos deixar um torresmo de barriga pururucado na airfryer. Coisa top das galáxias. Tá aqui pra vocês. Aqui nós temos uma picanha na airfryer. Top, top, top. Aqui, ó, ó, belíssimo, viu? E do lado de cá, nós vamos deixar uma dica aí de boteco pra você gelar a sua cerveja quente em três minutos. Isso aí é pra quê? Quando chegar naquele churrasquinho compartilhado, chega o espertão lá, né, com a cerveja barata e quente, te entrega pra beber a sua. Aí você vai pegar a cerveja quente dele, vai gelar em três minutos e vai devolver pra ele. Tá aqui, sua cerveja tá geladinha. Pode tomar, hein, amigo. Entrega a cerveja ruim pra ele. Mas gelada, né? É brincadeira, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.